Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Vamos saber então como jogam as equipes? Vamos lá, saber como vai jogar o Vasco, Vasco do Cristóvão Borges O Vasco vem com Fernando Praes, o goleiro, com a número 1 35 é o Alain O Dedé jogando com a número 26 Renato Silva formando a dupla de zaga depois da saída do Anderson Martins E o Márcio Careca 32 Rômulo no meio campo com a número 37 Eduardo Costa 28 Juninho Pernambucano 8 E o Diego Souza com a número 10 No ataque Éder Luiz com a número 7 E o Alexandro com a número 9 O Cristóvão Borges Durante a transmissão informações sobre o Cristóvão Borges O técnico do Vasco Para enfrentar o Ceará do Wagner Mancini Que tem o Diego no gol com a número 1 Patrick, número 2 A zaga tem o Fabrício com a 3 E o Erivelton com a número 4 E o lateral esquerdo é o Vicente No meio campo Heleno 7 Michel, número 5 O Eusébio com a número 8 E o Thiago Humberto fechando o meio campo com a número 10 No ataque o Marcelo Nicássio 9 E o Osvaldo com a número 11 O Wagner Mancini é o comandante da equipe do Ceará Antes da homenagem Há tempo ainda da arbitragem Vamos para a homenagem Para a arbitragem Arbitragem que tem o Emerson de Almeida Ferreira Guilherme Dias Camilo E o Fabrício Vilarinho da Silva O trio de arbitragem Boa sorte para o trio no comando E agora vamos para a homenagem dos jogadores Para o técnico do Vasco Ricardo Gomes Vamos lá Muito bem, portanto A oração do Pai Nosso Uma oração ecumênica Reunindo várias religiões Várias crenças Nesse pensamento positivo Para o técnico Ricardo Gomes Está aí o torcedor gritando o nome dele Uma rápida recuperação Para o Ricardo Gomes Técnico do Vasco Agradecendo ao delegado do jogo Marcelo Martins Que permitiu o Premier Entrar no gramado E registrar Esse momento importante Daniel Marcos Carvalho Falar aqui com o Dedé Rapidinho Importante essa homenagem Para o técnico Ricardo Gomes E vocês tem agora que levantar a cabeça E jogar também por ele, né Dedé? É, com certeza É uma motivação para a gente A mais A gente vai correr para um cara Que para mim É meu mestre Me ensinou muita coisa Levantei meu status Por ele Então É muito merecido Essa homenagem E agradeço a todos os torcedores Por ter feito a oração A cada dia O quadro de saúde dele é melhor Quando vocês acabam sabendo Dessa notícia É claro que isso também Mexe com vocês, né? É, como se fosse um gol Para a gente, cara Como se fosse uma vitória E estamos orando muito Para ele sair dessa situação Legal, obrigado, Daniel Ok, o Dedé cresceu muito Com a chegada do Ricardo Gomes Ricardo Gomes Que quando jogava Era zagueiro E de qualidade, né Noronha? Aquele zagueiro estiloso Categoria Saía com a bola dominada Ele sempre foi coerente Como jogador Como pessoa Como treinador Gentil Preciso E sempre presente E pronto para apoiar os companheiros Vai começar o jogo O Emerson de Almeida Ferreira Tomando as últimas providências Para autorizar o início de partida 20ª rodada do Brasileirão 2011 Vasco e Ceará Lembrando que no turno A vitória foi do Vasco Por 3x1 O jogo foi diferente Porque as duas equipes Entraram em campo Com as equipes reservas O Ceará e o Vasco Estavam ainda disputando A Copa do Brasil Bola rolando Começam as emoções De Vasco e Ceará Na tela do Premier FC Do PFC Internacional Vamos juntos Com o Campeonato Brasileiro Toca de cabeça Ali do Diego Souza Bate-bate Para frente O Heleno Aí o Dedé O Vasco Pela primeira vez Com a posse de bola O Ceará Dominando No campo ofensivo Eduardo Costa Diminui o espaço Acabou perdendo Se manda o time do Vasco Com o Diego Souza Pregando por Eduardo Costa Achou o Márcio Careca Aberto pelo lado esquerdo Bola para o Alexandro Deixou passar Éder Luiz Dominou Bateu na trave Jogada inteligente Do Alexandro Sentiu a presença Do Éder Luiz Veja de novo Deixou a bola passar O Éder dominou Bateu de esquerda Ela tocou na trave Foi para fora Lance mais perigoso Do jogo Até agora Subiu ali O Eduardo Costa Marcelo Nicásio Toque de calcanhar Do Diego Souza Que bola Para o Márcio Careca Alexandro Fez o giro Ainda o Alexandro O Alain Aparece para o jogo Passe rasteiro Passe errado Antecipação De Eusébio Ganhou de novo O Alain Para o Vasco Éder Luiz Levou na linha de fundo Cruzamento Alexandro de cabeça O Diego Defendeu Olha Que defesa Fantástica Do Diego A queima Roupa A mão Trocado O Diego Jogando para o alto Vamos dar uma olhada No banco do Vasco Alessandro Vitor Ramos Douglas Felipe Bastos Diego Rosa Bernardo E Elton Jogadores à disposição Do técnico Cristóvão Borges Que é auxiliar Do Ricardo Gomes Vai se mandando Vasco Diego Souza Toque do Márcio Careca Aparece o Eduardo Costa Juninho Pernambucano Bola vem para o Renato Silva Dentro da tabela Pelo lado esquerdo Está aí o Eduardo Costa Bastante acionado No jogo Cruzamento Alexandro Bola para fora Brasileirão 2011 Torça aqui Olha Você viu Que pintou a bolinha Pintou a bolinha Está no banco do Ceará A Dilson Edmilson Kleber Boiadeiro Egito E o Felipe Azevedo O Washington Já está em campo O Edmilson É aquele Campeão do mundo Em 2002 Na família Escolari Novidade No time do Ceará No campeonato brasileiro Aí o toque do Rômulo Vai pelo lado direito Passe cumprido Para o Éder Luiz Ele girou Simão do Vasco Éder Luiz Entrou na área Cortou para o meio Éder Luiz Vem golaço Defendeu Largou Alexandro A bola não entra Tira a defesa Incrível Como essa bola não entrou Na jogada sensacional Do Éder Luiz Juninho levanta a bola Na área E o Arthur agora Está parando E pegando a falta de ataque Vamos dar uma olhada Naquele lance Incrível em Noronha Como essa bola não entrou Ia ser um golaço Do Éder Mas a pergunta é Ele quis enfeitar No final da história Poderia ter batido antes Não, jogou objetivamente Ele fica muito bloqueado Olha só Quando ele vê um espaço Ele bate Aí o goleiro Pula e defende E depois o Alexandre Aí Esse sim Robiou Vai se aventurando No ataque A equipe do Vasco da Gama Está aí o Éder Luiz E a marcação Em cima dele Todo mundo ligado No Éder Luiz Que hoje Ele está com tudo Está pegando a bola E partindo para cima Éder Luiz Levantou o Alexandro A bola sobra para o Diego Último toque do Heleno É escanteio Para a equipe do Vasco O Arovacha perdeu Muitas oportunidades Nesse primeiro tempo No barato Do barato Aí cinco oportunidades Sendo que duas Delas na pequena área Isso tem um preço Aí o lance Não foi nada No Diego O Diego se jogou Para tentar Chegar na bola Aí o lance Por outro ângulo Trombada ali Em cima do Diego Essa foi a Quarta falta Do Ceará Em cima do Vasco O Vasco já cometeu Nove faltas E o Juninho Toma a distância Essa posição aí Traz boas Repridações Para o torcedor Do Vasco Virou até a música O gol do Juninho Contra o River Plate Na Libertadores Em 98 Correu para a bola Juninho Bateu em cima Da barreira Bola sobra Para o Márcio Careca Levantou Na segunda trave O toque de cabeça E ela vai para fora Brasileirão 2011 Torça aqui Aí o presidente Do Vasco O Roberto Dinamite Esse tinha intimidade Com a área Com o gol O maior ítolo Do Vasco Da Gama Ainda hoje Tem Atlético Goianiense Curitiba Atlético Paranaense Atlético Mineiro Cruzeiro e Figueirense Esses jogos Começam às 8h30 Bola levantada Na área Na marca do pênalti Dedé De cabeça E ela vai para fora É tiro de meta Para o Ceará Gostou do primeiro tempo Noronha Novo lateral Para o Vasco No finalzinho Do primeiro tempo Juninho Corta para o meio Vem Vasco Éder Luiz Cruzamento Rasteiro Para trás Heleno Chega na antecipação E o Heleno Tira a onda Na sequência Driblando ali O Diego Souza Bola perigosa O Heleno Arriscou E o árbitro Aponta ao centro Do gramado Termina o primeiro tempo Zero Para o Vasco Zero Zero Aplaude Roberto Dinamite Gostou do resultado Quer dizer Talvez nem tanto Mas gostou da atuação Do time No primeiro tempo Aplaudiu ali O presidente do clube Roberto Dinamite Torcedor do Vasco Vai aguardar Um melhor segundo tempo Jogadores vão deixando O campo de jogo E a reportagem Do Premier FC Lá embaixo Hoje com Marcos Carvalho Fala aqui com o Renato Silva O time do Vasco Criou bastante oportunidade Algumas oportunidades Faltou caprichar um pouquinho Mais Renato Acho que o goleiro O Diego teve mérito Mas se a gente continuar Criando assim O gol vai sair Só podia ter saído No primeiro tempo Foi a gente Jogar de outra forma Sair nos contra-ataques O time dele tem que sair Pra cima Mas a equipe Tá criando Tá tendo uma boa Porta de bola Espero que Continue nessa pegada E pra sacar a vitória Tá legal Obrigado Renato Vou esperar aqui o pessoal Falar aqui com o Bernardo Bernardo Deixa eu falar com você Arpininho Eu sei que você está No banco de reservas O que você está achando Do time por enquanto Você acha que o time Realmente está sentindo Um pouco a falta do Ricardo Como você está Analisando isso aí Não, nosso time está bem Estamos criando Tivemos grandes chances De gol ali É só caprichar O Cristóvão O mesmo trabalho Do que o Cristóvão Está fazendo É o mesmo do Ricardo Então é claro Que a gente sente falta Que é um pai pra gente Mas a gente tem que Fazer nosso trabalho E se Deus quiser Sair com o resultado positivo hoje Agora a gente viu Que você estava aquecendo Ali junto com o Elton O Alexandre fez o sinal Pediu pra vocês aquecerem O que o pessoal Passou pra vocês ali Você pode entrar No segundo tempo aí No início Eu não sei Ele só deu o sinal E o professor pediu Pra gente aquecer Já está no finalzinho Do final do jogo Mas já está ligado Já pro segundo tempo Tá legal Obrigado Bernardo Daniel Bola rolando Começa O segundo tempo A segunda etapa Da partida Brasileirão 2011 Na tela do primeiro UFC Do PFC Internacional Vamos juntos No Brasileirão Aí o Dedé Toque do Rômulo Pro Eduardo Costa Diego Souza Abertura pelo lado direito Pra chegada do Alain Ajeita no peito Bota no chão Vai pra cima Ainda o Alain Conseguiu o drible Levantou na área Diego defendeu Felipe Bastos Fala vem pro Éder Luiz Pode pintar o cruzamento Ainda o Éder Vai pra cima Conseguiu o drible Nosvaldo Éder Luiz Mais um drible O Éder tocou na pequenária E o toque pro gol 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 O Elton Do Vasco Numa brilhante jogada Do Éder Luiz Pelo lado direito E o Éder Conseguiu Tocar o Elton Desviou Na primeira trave Enganando o Diego Veja de novo Olha o Éder Luiz Se livrou do primeiro Se livrou do segundo E o Elton Jogou a bola pra rede Um Para o Vasco Zero Ceará Sérgio Loronha Olha Acho que 90% do gol Do Éder Luiz A consciência dele De chegar a linha de fundo Como ele chegou Dar dois dribles Que ele deu Foram sensacionais A jogada foi sensacional A melhor coisa Do jogo até agora Dois jogadores na barreira Pediu o goleiro Do Vasco Tiago Humberto Vai para a cobrança Autorizado Tiago Humberto Levantou Acaba saindo da área Depois do toque na defesa Diego Souza Contra-ataque No três contra três O Éder pediu A bola vem do outro lado Veio o Vasco Pintou o gol Márcio Careca É de Luiz Gol Gol do Vasco No contra-ataque puxado pelo Diego Ele entregou para o Márcio Careca Que viu o Éder Luiz Fechando pelo meio Que empurrou para o gol Aumenta o Vasco Dois para o Vasco Zero O Ceará Contra-ataque fatal Do Vasco Do Noronha Exatamente Como eu disse O time do Ceará Foi todo para cima E cria espaço Evidentemente O Ceará tinha que correr esse risco Tinha que tentar empatar o jogo E o Vasco tem aí O Éder Luiz Tem o Elton Então São jogadores muito rápidos Num contra-ataque como esse E que havia duas opções de passe Na direita e na esquerda Acabou para o Éder Luiz fazer Dois a zero o Vasco Que partida está fazendo o Éder Luiz Passe para o gol Agora ele já deixa o dele Com o Éder Luiz Pelo lado direito Olha que inversão do Éder Chamou o Márcio Careca para o jogo Márcio Careca bateu para o gol Bateu para fora Que visão E do outro lado do campo Classificação na tela do Premier FC Campeonato pegando fogo Olha só Está embolado Tudo embolado lá em cima Corinthians ainda é o líder O Vasco Nos critérios de desempate Na segunda posição Mas tem o mesmo número de pontos 38 Flamengo 36 São Paulo 35 Botafogo 34 Acho que é o campeonato mais equilibrado Dos últimos anos Em Noronha Grandes times Times de muita torcida De muito prestígio Que atraem muita gente Aos estádios evidentemente Olha o Fernando Praga Fazendo bobagem O time do Ceará chegando Fazendo bobagem O Washington do Ceará Para a alegria do torcedor do Vozão Falha da defesa do Vasco Fernando Praes Quis driblar na área Perdeu para o Oswaldo E o Washington jogou para a rede Dois para o Vasco Um para o Ceará Que está no jogo ainda em Noronha Evidentemente Mas eu se fosse técnico de futebol Chamaria o goleiro Como teria que ser feito com o goleiro do Grêmio também Diz assim Goleiro não dribla Goleiro rebate Foi tentar driblar Não é o forte dele Olha aí Fala vem com o Alain Simão do Vasco Olha que jogada do Alain Dentro da área Alain preferiu segurar Fez o passe mais atrás Felipe Bastos O desvio do Vasco O desvio do Elton Gol do Vasco Elton de novo A jogada pela direita do Alain E depois do passe consciente do Felipe Bastos O Elton desviou matando o Diego É o terceiro do Vasco Três para o Vasco Um para o Ceará Elton de novo Sérgio Noronha Olha Foi sob encomenda Bela jogada A começar pela direita ali Jogada do Alain Toque Jogada em que os jogadores Não houve nenhum acaso Olhou Procurou Passou Para chegar ao gol E o Vasco teve muita sorte Porque Conseguiu a distância de dois gols Um minuto depois de ter sofrido o gol do Ceará Para tirar também o peso do Fernando Praes Que estava ali se culpando Pedindo desculpas toda hora Novamente para o Éder Luiz Felipe Bastos Diego Souza Elton Está acontecendo a discussão entre Dedé e Adel Luiz A bola levantada na área A Elton de novo Daniel Marcos Carvalho E com os dois gols de hoje O Elton passou a ter seis gols no Campeonato Brasileiro A artilheira do Vasco na competição Passando até o Bernardo Que tinha cinco Teoricamente aí dois jogadores que são reservas São os artilheiros do Vasco até agora no Campeonato Brasileiro E aí Noronha O momento do Elton é muito melhor do que o do Alexandro Muito O Alexandro até meio lento na minha opinião Noite o número de faltas na tela do Premier Olha o Vasco já fez mais faltas do que o Ceará Fez 15 faltas o Vasco Contra oito do Ceará Mas agora aconteceu uma contra o Ceará E com o hábito não marcou Olha o cruzamento Passou do Washington Tiago Humberto Fernando Praes defendeu Olha lá vem pro Elton Diego Souza Passe ruim ali do Diego Souza Antecipação do Felipe Bastos Bateu pro gol Bateu pra fora Brasileirão 2011 Torça aqui Aí o Fernando Praes Preocupado Orientando a defesa Falta pra equipe do Ceará Tiago Humberto na cobrança Levantou na área Era pro Heleno Brigou o Dedé Saiu o Fernando Praes O rebote é do Ceará O toque no canto Tirou a defesa E na sequência o Alain Evitou a saída de bola Tá entregando pro Eder Luiz Velocidade do Eder Luiz Tem o Diego Souza pedindo O Eder Luiz se manda no vazio Pro Diego Souza Impedimento Marcado O ataque do Vasco Olha o Bernardo Tá livre já do outro lado Alain viu Entrega pro Eder Luiz Devolveu pro Alain Vem o Vasco Cruzamento Pro Bernardo Não valeu Não valeu Será o título Será o título mais importante Conquistado por nós Dois já crescem Vamos até 47 Se manda o Alain Fala pro Eder Luiz No vazio Vem o Vasco De novo Cruzamento pro Elton Corte da defesa Busca ali a tabela Com o Bernardo Vai gastando tempo O Vasco Tabelinha rápida Chegando ali na cobertura O Fabrício Vai terminar o jogo Felipe Azevedo O drible foi em cima Do Márcio E o árbitro aponta Ao centro do gramado Termina o jogo Em São Januário Três para o Vasco Um para o Ceará O Vasco agora tem 38 pontos No campeonato brasileiro Assume momentaneamente A segunda posição Da competição O torcedor do Vasco Sai satisfeito Está aí o Roberto Dinamite O presidente do clube Jogadores vão deixando O campo de jogo E a reportagem Do Premier FC Marcando presença Hoje com o Marcos Carvalho Espera os jogadores do Vasco Que estão saindo aos poucos Aqui, Daniel Rapidinho Aí o Vagremancini Foi ali dar um abraço No Fernando Praes Afinal de contas O Vagremancini Comandou o time do Vasco Esse ano Vagremancini treinou O Vasco No início do ano Fala aqui com o Felipe Bastos Excelente jogo Vimos uma Uma semana muito difícil Pelo que aconteceu Com o Ricardo Essa vitória é pra ele Eu acho que A força que o nosso time Vai ganhar daqui pra frente Vai ser muito grande Pra que a gente saiba Com esse título Que todo mundo quer Pra dar pro Ricardo O time não ficou abatido Na verdade Ganhou mais força Até pra dar essa vitória Pro Ricardo Com certeza Todos sabíamos Das dificuldades Que íamos enfrentar Com o Ceará Sabíamos que Que a força Que o Ricardo Dá aqui dentro do campo Ia nos fazer falta Mas o Cristóvão Tava aí Passou tudo aquilo Que o Ricardo Ia passar pra gente Eu acho que É a oportunidade Que a gente tem agora De dar esse título Pro Ricardo E a gente vai correr atrás Tá legal Obrigado Vou tentar pegar Mais alguém aqui Da equipe do Vasco Tá saindo Fala com o Eduardo Costa Premiando ele Com esse título Eduardo Uma vitória Pra ser dedicada O Ricardo Gomes Enfim A equipe mostrou Que realmente Tá determinada Pra dar essa vitória Enfim Pra ele Sem dúvida Como eu já falei antes Ele é o grande responsável Pra essa equipe Tá jogando dessa forma Né Nos deu tranquilidade Nos deu confiança Então nada mais justo Do que a gente lutar Até o final Fazer de tudo Pra que em dezembro A gente possa Levantar mais esse título Pra ele Obrigado Pra que em dezembro Tchau 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 Isso Tchau